Bom dia, bom dia pessoal, estou aqui na casa do Seu Pedro hoje, vim fazer uma pequena reunião com o Seu Pedro, né? Para a gente chegar num bom senso, né? Graças a Deus ele aceitou o que eu propus para ele, né? Como vocês verem, essa casinha dele é uma casinha que precisa de uma reformazinha, né? Então quem sou eu para pedir ajuda a vocês para essa casa, né? Porque fizemos aquela casa para o Seu Pedro lá, ele passou uns dias lá, não se adaptou, o santo dele não bateu lá com o local, com a casa, né? Com aquela benfeitoria toda, naquele luxo todo, e veio-se embora para o cantinho dele, hoje ele está aqui me relatando que está feliz aqui, né Seu Pedro? Muito! Muito feliz! E outro, apresentar também, vocês já viram em outros vídeos aí, eu não podia fazer esse vídeo sozinho com o Seu Pedro, né? Que era uma decisão, vim, chamei a minha amiga aqui, Nelson, que é aqui da região, uma pessoa que Seu Pedro tem uma maior consideração E também considera a família, e essa terra aqui é da família de Nelson, né? Então eu não poderia mexer aqui sem uma autorização de Seu Pedro e nem da família de Nelson, né? Então já foi autorizado, né? Seu Pedro vai abrir mão da casa lá e dos móveis que foi ganhado para ele lá, para eles o fluir lá Então ele vai abrir mão daquela casa lá, dos móveis que estão lá, para a gente fazer uma doação para uma família que precisa Não vai ser agora Só ter um pouco de paciência, porque o menino da sexta, como você viu lá, vai passar um dia lá enquanto a casa dele não termina, certo? Para que a gente possa oficializar a doação e escolher uma pessoa certa E que tenha necessidade para que a gente possa fazer aquela doação daquela casa do Seu Pedro, certo? E outra É... Seu Pedro É uma pessoa Que não se adaptou lá Ele veio embora para cá Ele está feliz aqui Então eu vou dar uma melhoradinha nesse quartinho dele, certo? Eu vou dar uma melhoradinha nesse quartinho dele Vou rebocar, vou fazer mais um quarto maiorzinho aqui Para que ele bota a cama E um local para ele comer, botar a mesinha para ele comer E ajeitar o banheirinho dele, certo? Então, e fazer uma calçadinha Como tem brita aqui Fazer uma calçadinha aqui ao redor aqui da casa Para quando ele for se locomover, né? Não ficar em falso, né? Porque aqui é um piso bem falso Então, vou dar uma ajeitadinha aqui Vou fazer um fogão novo de lenha Para ele Que ele gosta de cozinhar, gosta de fazer as coisas dele, né, Seu Pedro? É, como o senhor mesmo disse O senhor agora está comendo bem, né? É, que o senhor está cozinhando, né? É, aí estou rico aí Está rico, né? Foi fogão, estou rico E eu vi naquele dia que eu cheguei aí Eu vi o feijão que você fez É Feijão com macaxeira dentro Beleza, sim E macaxeira dentro É Macaxeira e inhame É, meus vizinhos dão, né? É, os vizinhos, né? Então, está aí Quer falar alguma coisa? Tudo que eu falei está de acordo? Está de acordo Pode fazer o que a vontade der Com minha coisa está certo Está tudo certo, né? Com minha coisa é tudo certo É, isso aí Pode resolver lá Não pode trazer os móveis É Traga minha geladeira Mas é o caminho que você falou É, a geladeira eu vou trazer A geladeira eu trago porque É, foi uma coisa que a mãe deu, né? Pode trazer aí O resto da pão devolver Para quem quiser É, isso aí Ó Deixa eu dizer o senhor O senhor tem vontade De fazer O que é aqui, assim? De preferência Nesse quartinho aqui Não, ele fica de jeito que está Sim Não, assim aumentamos um pouquinho Não aumenta cá Não aumenta a frente aqui Sim, é para cá Nós põe quatro aqui Sim Mas separado Com essa barraca Não pode ser junto, não? O que? Conjunto Pode Nós derrubamos um pouquinho Essa barraca aqui, né? É Aí aumenta um pouquinho As paredes ali E cobre É Isso E aí botar aquele bicho, não é? Traga aquele bicho, não é? Hum Agora ele que botou isso mesmo Para levar do rato, não é? Sim, o gesso Sim O gesso Sim, tem o gesso Bota no gesso aí E acabou Vamos ver Até quando eu quiser Quando eu quiser eu vou viajar Ficar mais quentinho, né? Sim Dar pinturinha e tal Sim Coisinha simples, né? Depois eu morrer Depois eu morrer É isso aí Sim, e outra, pessoal Ó Tá Nelson aqui Ele abriu um canal, né? Que ele mexe com abelha Mexe com animais Mexe com cobra, né? Quem quiser ir lá Vai lá É Já tá monetizado o canal? Ainda não Tá faltando as horas ainda Falta quantas horas? Acho que tá faltando umas duas mil horas ainda Eu tô com duas mil Acho que ia bater dois mil e Ó, pessoal Logo, logo Tem muitas pessoas que abram o canal E pensam que é fácil, né? Ó, tá Nelson aqui Ele abriu um canal Ele mexe com abelha Ele mexe com cobra, né? Só que o quê? Pra monetizar um canal Pra você começar a ter uma rendazinha O YouTube parece que ele paga Menos de um dólar A cada mil visualização Eu acho que é menos de um É menos de um dólar E E pra monetizar o canal Você precisa de mil seguidores Mil seguidores já tem Tem mais mil, né? Já tenho Eu tô com três mil Quase batendo Três mil e Três mil e pouco, né? Três mil e pouco já Três mil e pouco seguidor Só que o quê? Ele não monetizou o canal ainda Por quê? Porque ainda falta Quatro mil minutos Então ele tá com dois mil minutos Assistido Então pra monetizar Ele tem que ter quatro mil minutos E mais mil seguidores Os seguidores já atingiram a meta Que tem mais de três mil Mas falta agora Ele atingir Ele atingiu o quê? É as horas Né? Então o quê? Vão lá no canal dele Assista os vídeos dele Pra que ele possa bater As horas dele lá Pra que ele faça Quatro mil minutos Pra que ele possa Monetizar o canal dele E começar a ter Algumas rendazinhas Pelos vídeos que ele faz Pelo trabalho que ele faz E outra Fazer vídeo é trabalhoso Não é fácil não Tem muitas pessoas Que pensam que é fácil Mas não é fácil É difícil Se fosse fácil Todo mundo fazia, né? Só ver no mar Tudo que ele faz aqui Da minha casa Todo dia Faz, ó Faz por mais Atrás de fazer Esses vídeos Esses vídeos Sofre demais É verdade E a gente vai E não faz É verdade Exatamente Vai e não faz Já tem a vontade Mas vai e não faz Aí morde e não tá É verdade Se não tiver Jesus Por ele Ele não pode vir mais na terra É Sem se mudar É É desse jeito Já tá com fome? Tem um bolinho ali Não, eu comi Comi o quê? Diga ao pessoal Foi o que você comeu hoje Não, eu comi Foi meia noite Foi? Mais uma É Como é o nome daquele Daquele bolo Que o senhor disse que faz? Bolo de quê? É o bolo de milho Que fala Pão de milho Pão de milho, né Quem lhe dá feira Não dorme não É ele lá Eita Quando ele não der Chega outro que dá É Quando eu não der Tem outro que chega e dá Mas Deus vê tudo É a meia linha É Deus vê tudo Deus não deixa os filhos Passar fome não É Você vê quem vem enquanto Eu chego aqui É Com uma coisinha Com a outra Mas você não passa fome É porque você é bom Mas todo mundo é assim não Pensando que Aí você que todo o coração É lá Seu Deus é igual É verdade Ó aqui Deus me diz Seu vizinho Mão de todos Por um lugar Seu pior Eu não quer dizer No zero zero Tem bom e tem ruim Eu só preciso de uma coisa sua O que? Que reze Que ore por mim Deixa eu falar o senhor É verdade O senhor está vendo Que a gente chegou aqui Assim Clep chegou aqui Eu vim por curiosidade Cheguei aqui Clep estava aqui Que eu sempre O senhor sabe Todo dia eu passo Para gravar vídeo Quase todo dia Gravar vídeo É que nem o senhor fala Tem hora que a gente Acha em que gravar Outra hora Dá viagem perdida Anda muito aqui Porque muita gente Acha como o Clep Me fala Acha que é fácil A gente está com o canal Pensa que é só chegar ali Entrar no canal E fazer as coisas Mas não é fácil É com trabalho Clep eu tenho o maior Orgulho dele Porque hoje eu estou No canal maior Desse cara aqui Que é um cara Que eu tenho o orgulho De coração E ele sabe O pessoal aqui Gosta de você Tudo que é bem a eu aqui O pessoal quando você foi O pessoal começou a chorar E com saudade de você E o senhor vê Seu Pedro Uma coisa que a gente O senhor está falando As coisas de coração Para depois Ninguém achar Não Clep foi lá Forçar seu Pedro Nelson foi lá Nelson foi lá também Para forçar seu Pedro O senhor está fazendo de coração Porque o senhor vê a extrema Que é Como é de fazer Eu não quero ele Pena nem uma vez Pois pronto O senhor está vendo aqui Mas ficou o dinheiro meu lá Não tem o dinheiro meu lá Lá onde? Lá Não tem o dinheiro na conta? Tem mais Eu não trouxe Todinha de coisa para você Está tudo ali notado Já trouxe Já Os 500 contos Você se lembra As coisas que eu comprei lá Que você disse Olha Clep Deu mais o valor Deu mais o valor Do que tu recardou Se lembra? Me lembro Então esse saldo aí Vai ficando Descontando no saldo Que tinha na conta E é É Não me diga É A últimas compras Que eu fiz para você Deu um valor De 200 e tanto a mais Foi Entendeu? E como é que vamos ver agora? Não A gente vai Você está passando fome? Não Tem as coisinhas aí ainda? Tem Oxente, então É Não trouxe não Mas você quer? Eu sem banana Pronto Quando for amanhã Eu venho aí deixar É Estou sem banana Aí deixa eu dizer a você Não vou marcar o dia Com você para começar aqui Os meninos estão trabalhando lá Estou sem pedreiro agora Na hora que terminar lá Eu venho fazer a sua aqui Está combinado? É onde eu moro, né É, tá Na hora que terminar É um É um Como é que diz? Compromisso É um compromisso Que eu estou fazendo com o senhor E tem um testemunho aqui Então estou lhe devendo a você Essa reforminha aqui Está bom? É Aí na hora que eu terminar lá Do pessoal lá Eu venho para cá Aí eu faço a sua O importante é você não estar passando fome Nem necessidade Né? Eu não É porque Você não precisa de nada Você só precisa se alimentar bem É exatamente É verdade Estão no pão de cada dia Né, seu Pedro? Está bom demais Oxi, eu quero mais Oxi, eu quero mais Eu espero que a sua morte chegar Vou fazer essa grande Puxa e ir embora de lá É aqui, seu Pedro É aqui, ó Aqui tem respeito, hein? Aqui tem a natureza É porque aqui tem respeito É um lugar bom É, seu Pedro É um lugar bom Bom demais Porque tem respeito E eu gosto do respeito Porque eu sou um de respeito É verdade Você sempre falou para mim Seu Pedro O senhor está perto de sua casa Você lembra disso? Foi Lá Lá Na hora do café O senhor está perto de sua casa Eu falei Ih, é, não sei Eu doido perto disso Quem doido, hein? Eu não aguento muito a coisa Na cabeça Juntando, juntando, juntando Acaba quase Cento e tantos Não é brincadeira, velho Aguenta e pouco, né? É verdade Pode aguentar Não é? Agora O senhor sabe, né? Eu nunca destratei o senhor Sempre me tratei com o maior respeito Sempre fiz de tudo Para lhe ver bem E outra E eu não vou lhe abandonar, não, viu? Eu não vou lhe abandonar, não Não é porque você veio para cá Que eu vou lhe abandonar Eu vou sempre estar trazendo As coisinhas para você Eu sou rica aqui Esse ano aqui estou É Não tivesse mais nada aqui Para mim, amor É verdade Está vendo? É, não, está certo Mas aqui é como ele está falando Porque assim Coisas que a gente promete, seu Pedro A gente tem que cumprir Um quarto para o senhor dormir Com mais conforto É, exatamente Esse pedacinho aqui A gente vai deixar para o senhor almoçar Aí vamos fazer um quarto Para o senhor dormir As vezes a minha Eles caírem embora não Porque vamos ver aí Não, não, não Vamos ver aí Não, ninguém Vem aí e vem para dormir Ninguém vai mexer aí, não Vamos fazer outro quartinho aqui Para o senhor dormir Mas não sei quanto Botou aqui Aqui E lá a casinha Como é? A casa lá é minha É A sua casa é sua A casa é sua Agora ninguém pode bolir Foi o que ele falou Ele falou comigo Ninguém pode bolir Ninguém pode bolir Só melhorar Só melhorar Só melhorar E você estava me multiplicando É o filho que eu tenho É verdade Aí ele disse Você tem o que? Eu disse Eu tenho um rapaz Que tomou conta de mim Eu estou quase maluco hoje Estou quase maluco A cabeça perdeu Perdi a memória Saúde Não tem jeito Os pés incham Não estou Porque eu descobri aqui O remédio Para que eu compre Eu não esqueci Enchando as pernas O sangue descendo todo Mas eu descobri o remédio aí Você quando vem Traga o comprimento Já sabe qual é Com o comprimento E traga para enquecer Do comprimento Que é com o que Eu estou me saindo O da pressão O que diz Inchar a perna É O melhor do sangue A perna ele fica assim Mas com aquele comprimento Melhora né Todinho Por isso é bom você andar Eu ando por isso Agora mesmo Eu ia por causa do Zé Fim Se você não tivesse Demorado um pouquinho Eu ia por causa das irmãs Zé Fim Eles falam Um pouco E aí Ela levou mesmo Para lavar ontem E eu fiquei enganado Porque Ela levou a minha leterna E eu fiquei Imaginando De pronto Você botou o arrebento Que veio Foi Arrebento Não veio Está tudo aí Aí Ela levou Ela levou Mas não me ia levar Para lavar não Mas ela botou no pão E se levou Eu ia saber Eu ia saber Ela levou Mas vai dar certo Então é isso aí pessoal Muito obrigado Vai ser tudo resolvido Como eu tinha prometido A vocês Vai dar tudo certo Agora É só ter um pouco De paciência Calma Que tudo vai ser resolvido Né Dessa questão aí Dessa casa Deu muita polêmica Seu Pedro Vem embora Não se adaptou lá Vem embora Para cá A gente entende E vamos tocar o barco Para frente Vamos tocar o barco Para frente Fazer a doação A pessoa que mais precisa Que tenha Que tenha vontade De ficar Naquele caminho Você botou a gente Lá para morar Não Ainda não Ainda não Eu não podia fazer nada Sem me comunicar É Por isso que eu estou aqui Hoje Não tinha nada Ó Eu só podia fazer Alguma coisa lá Depois que você me desse O aval Porque lá era sua Né Então agora você me deu O aval Agora você me deu Autorização Para eu fazer o que Tem que ser feito Né Então Muito obrigado Vamos lá No canal de Nelson Lá Ajude ele a completar Essas Duas Dois mil minutos Para ele montar O canal dele Tamo junto É show papai Tá viu